Ah, Diguinho, o que você quer que eu fale? Vamos lá, vai. O que você quer que eu fale? Aí que tá, você não pode me usar como uma amuleta. Eu tenho que fazer assim do nada? É, cara. Ah, meu Deus, por favor, Diguinho, não faz passar por isso. Ah, Pedro, pelo amor de Deus, cara, hã? Ah, não, Diguinho, não. O Diguinho está te dando uma chance para se redimir perante aos milhões de ouvintes que estão rindo da sua cara. Tem razão, palhaço, eu não vou deixar isso acontecer. Vai lá, Pedro. É isso aí, meu. Obrigado, palhaço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos seguir. Palhaço, é, que bom que você tá aqui pra apoiar ele, viu? É, Diguinho, é mais fácil eu me apoiar nele, né? É, vive na bebida, né? Vive na caixa. Ó, tem um aqui. Agora me animei, viu? Ah, 29,90. Nossa, tem uns de 380 reais. 29,90 é no glicério, né? Aí esse de 149, será que é bom? Ah, já é um preço... É, atuável, né? Precinho melhor, dá um precinho melhor. Mandar um abraço aqui pro Francisco, né? Tem que agendar com no mínimo de 48 horas, tá? Você vai falar que você quer entrar, mas quer entrar com um cavalo no motel, tá bom? Tá bom. Que bom, ele é sua companhia, tá? E você... Dá um nome pro cavalo, pra égua, né? Boris, Boris, não. Você fala, não, vou com a minha esposa, é... É... Sei lá, inventa o nome aí. A Bete. Belinha. Belinha não, meu. Ah, Bete. Bete. Você fala, vou com a minha esposa, a Bete, mas ó, ela é um cavalo, viu? Sim. Tá, Pedro? Ok, beleza. É, deixa eu ver aqui. Eu vou conseguir agora, hein, meu? Acho que agora vai, hein? Olha a sua cara de desespero. Ah, meu Deus. Nossa, só quero ver esse... Obrigado, senhor. Não sabe o número? Pera, pera. Não, é que aqui tá um número velho. Esse aqui é um negócio de agendamento, cara. Muito obrigado, meu Deus. Arruma outro. Tem quantos motéis aí? Não vai dar tempo, tá dez minutos pra acabar com o programa. Cala a boca, Pedro. Você não sabe de nada. Agora você é o programador da rádio. Não, só tô alertando, só. É, agora você se acha o bem dez do programa. O bem dez, cara. Você acha o bem dez do programa. Cara, pode me chamar de Boni. Boni. Prefiro te chamar de bosta. Vamos lá. Caraca, meu. Quase estourou o meu dímpago. A bosta tá atacando aqui agora. Tá difícil, viu, meu? Não, não disfarça, não. Tem que ir ao banheiro, diga-me. Eu vou cagar na calça, velho. Não, vai lá. Você vai entrar com o cavalo. Vai desenrolando aí. Ah, você é o Heleno Meleco de Cola, hein? Sim. Não, mas só fala no final, hein? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. É a Ana Paula que tá falando, né? É. Eu queria saber se tem vaga aí. Eu tô interessado em usufruir as estruturas. Tem vaga, sim. Ah, tem vaga, sim. Eu vou com a minha esposa, tudo bem? Tudo bem. O problema é que ela é uma égua, um cavalinho. Não, não tem problema, não, né? Tem estrutura, né? Tem? Alô? Eu acho que ela desligou. Ei! Pocotó, Pocotó, Pocotó. Iiii! Eu quero ir com a minha éguinha. Pocotó, Pocotó. Cara, olha, você não consegue desenrolar uma conversa. Não, desligou na cara. Não, dura 30 segundos. Desligou porque você não envolve ela falando. Ah, mas ela só é um cara de trote, não. Nossa Senhora. Usufruir as estruturas. Meu, quem que liga pra um motel e fala que... Quem gravou essa coisa ridícula? Não, ninguém, pelo amor de Deus. Não, quem que... Eu quero usufruir as... Você vai com uma mulher, eu quero usufruir as estruturas desse motel. Ah, pera. Ela ficou brava, meu. Ah, meu, agora eu vou fazer cocô. Ah, meu. Ah, meu, agora eu vou fazer cocô.